E aqui nesta segunda-feira no gabinete do comando da polícia militar aqui do 19º Batalhão, que a gente vai falar com o Major Ricardo acerca desse final de semana, que foi parcialmente pacato podemos colocar dessa forma, por conta de alguns acidentes que aconteceram mas a gente sabe que quando o crime acontece, a polícia está lá para resolver toda essa situação e trazer a segurança até a população Major Ricardo, o que o senhor pode nos adiantar nesse momento? Bem, bom dia a todos, a polícia militar realizou operações no final de semana nós efetuamos uma prisão e condução para a delegacia regional de Pedreiras lá no povoado do Cariri, em abordagem da equipe de rotas de contenção que vem fazendo a sua operação de combate a assaltar banco nós conseguimos aí, em uma abordagem, localizar uma arma de fogo calibre 38, foi dado a voz de prisão e trazido aqui até a delegacia regional tivemos também um simulacro de arma de fogo que foi em abordagem da polícia militar na cidade de Lago da Pedra tivemos também várias conduções por violência doméstica o policial militar fez a sua condução, registrando também um acidente na estrada que liga Pedreiras e Lima Campos segundo informações, o cidadão bateu na traseira de um caminhão que estava parado segundo informações, deveria estar, teria dado prego o veículo e aí o cidadão colidiu na traseira do caminhão foi socorrido e levado para o hospital entre outras operações, nós tivemos também um grande evento no final de semana na cidade de Garapé Grande, onde o 19º Batalhão reforçou o policiamento na área não tivemos nenhuma gravidade nessa festividade, as pessoas brincaram de forma mordeira e no mais, as nossas operações corriqueiras que nós tivemos aqui na nossa cidade e também na região Major, uma das coisas que infelizmente aumentam o número de ocorrências é a questão das pessoas que acabam exagerando quando vão ingerir bebida alcoólica e misturam com direção isso aí é muito grave e coloca a vida de todo mundo em risco principalmente no final de semana no final de semana nós temos aí um aumento das ocorrências a polícia militar se desdobra em muito em todos os locais aí, principalmente agora que é final de ano muitas festividades nós temos aí no final de semana um aumento do volume de festas e de ocorrências então a gente pede o apoio da comunidade para que se for ingerir bebida alcoólica, que não pilote motocicleta que também não dirije a ver com o automotor que passe aí o volante de uma pessoa habilitada que não esteja em ingerir bebida alcoólica para preservar a sua vida de outra porque fica uma situação complicada nós temos a nossa área, ela é bastante grande é um dos maiores batalhões que nós temos com a área de circunscrição, o dação do batalhão nossa preocupação é em toda a área então que chega o final de semana a gente, por mais que aumente a fiscalização mas aqui e acolá acontecem esses acidentes agora a gente pede também ao cidadão quando tiver algum problema com o seu veículo na via também nas EMAs que coloque o acostamento e também sinalize a via para que as pessoas que vêm atrás também possam ver que está sinalizado e poder perceber que existe algum problema com o veículo na frente então é, no mais nós iremos continuar com as nossas operações nós vamos começar as operações no centro da cidade, que é para combater roubos e furtos na área comercial o treino da Polícia Militar já será deslocado para lá essa semana e vamos aumentar o efetivo da polícia no centro, ou seja aumentar a presença da Polícia Militar no centro da cidade de perder os treinos dela Obrigado.